Você acha que a Alemanha errou em criminalizar o nazismo? Não, não acho, Reni. E primeiro, obrigado por esse bate-papo. Explico o que eu estava querendo dizer no Flow. Todo o desenvolvimento da minha ideia foi no sentido de qual é a melhor maneira de combater o nazismo. Esse acho que é o primeiro ponto, que não tinha nenhum defensor de nazismo lá, em nenhum momento. Pelo contrário, eu sempre fiz questão de deixar muito claro que é uma ideologia abjeta, que é uma coisa que jamais deve acontecer, e que o objetivo era justamente fazer, como acabar com essa ideia de uma vez por todas? Como a gente combate a prática, os movimentos, enfim, o surgimento de movimentos neonazistas? Tudo que eu disse foi na intenção de como combater, como suprimir, jamais defender, jamais sustentar, jamais dar sobrevida. Eu acho que esse é um dos pontos principais. E quando eu falei e respondi, e foi uma resposta infeliz para a Tabata, ela pergunta exatamente a mesma coisa que você me perguntou. E eu digo que sim, eu estava pensando principalmente nas obras históricas nazistas, principalmente o Mein Kampf, que aqui no Brasil foi objeto de um julgamento no Supremo, acho que é o caso Elwanger, e você teve um caso desse também na Alemanha, se as pessoas devem ou não ter acesso ao Mein Kampf e a outros livros nazistas. E nesse aspecto, eu acredito que sim, as pessoas devem conhecer, devem ler, não para reproduzir, não para serem nazistas, mas pelo contrário, para ver o quanto aquilo era cruel, o quanto aquilo é perturbador, como aquilo é desumano e por que aquilo não deve prosperar e não deve ser replicado. Mas eu também concordo, e por isso peço desculpas, que quando eu digo que foi um erro, eu estou dizendo da criminalização, faz parecer que eu estou falando de movimentos nazistas, de ter veículos de imprensa nazistas, de ter partido nazista, e eu jamais defendi, e não defendo, e nunca vou defender, que você tenha movimentos sociais nazistas, que você tenha partidos nazistas, que você tenha veículos de imprensa nazistas. Eu defendo que a maneira mais eficiente, mais eficaz de você derrotar o nazismo é expondo as entranhas do nazismo, expondo tudo que há de pior no nazismo, para que as pessoas sempre o repudiem em todos os âmbitos. Esse foi o meu objetivo. Por isso também eu fico um pouco chateado de você ter gente mobilizando para dizer que eu sou nazista, que eu estava em algum momento defendendo o nazismo. Porque essa, para mim, é uma acusação muito grave para você fazer contra uma pessoa. Uma das piores que você pode fazer é falar que uma pessoa é nazista. E eu sempre tive um posicionamento não só pró-comunidade judaica, mas pró-Israel. A única democracia, o único lugar que respeita direitos humanos, minorias no Oriente Médio, e que sobrevive a duras penas de toda a história que a gente conhece, de luta, de batalha do povo judaico. Sempre fui defensor disso, meu histórico inteiro de defesa de Israel, de defesa dos movimentos e das associações judaicas. Você sabe que eu dou parte do meu salário todos os meses. A primeira doação que eu fiz em 2019 foi para o Centro Israelita, para o Siam, depois para o Tenyad. Então, eu tenho uma relação muito próxima com a comunidade. Por isso, é até mais uma oportunidade que eu tenho de pedir desculpas. Eu errei. Eu disse algo que ofende a comunidade judaica, que faz com que ela se sinta ameaçada. Porque a minha resposta fez parecer que a minha ideia não era só discutir um livro, não era só discutir um documento histórico. Fez parecer que era abrir completamente para a existência de partido, para a existência de veículos de imprensa, para a existência de movimento social. Porque o conceito de criminalização é muito mais amplo do que só falar sobre um livro, do que só falar sobre um documento histórico. Então, por isso, eu errei. E a comunidade judaica tem razão de me criticar por eu ter dito esse absurdo. E por isso, eu peço desculpas, porque em nenhum momento foi a minha intenção dar nenhum tipo de margem para crescimento de discurso nazista. Não só. Mais uma vez, reforço. Um apoiador da comunidade judaica, um apoiador do Estado de Israel, e um combatente do nazismo também, contra o nazismo. Kim, sei lá, palavras finais aí, acho que você já falou várias vezes, mas só para a gente fechar isso. Bom, mais uma vez, te agradecer, Reni, por essa conversa, pelos esclarecimentos, pela ligação de você e de todos os amigos da comunidade judaica, que não ligaram para me xingar, não ligaram para me condenar, ligaram para falar, pô, a gente sabe que você sempre teve próxima comunidade, você sempre defendeu Israel, você sempre defendeu os judeus, a gente sabe que você não é nazista. Mas a gente se sentiu ofendido e ameaçado pelo que você disse sobre a descriminalização. Então, agradecer pela compreensão da comunidade judaica, agradecer pelo perdão que muitos membros da comunidade estão me dando. Hoje, recebi um vídeo do Ronaldo Gonleves, que é até um bolsonarista, até um cara que discorda muito de mim, nas minhas posições, mas que fez um vídeo falando com muita clareza. Uma coisa é discordar dele politicamente, outra coisa completamente diferente é fazer uma falsa acusação de que ele é nazista. Então, agradecer o Ronaldo, agradecer o pessoal da Menorá, agradecer todas as associações e a comunidade que veio falar comigo num tom de, bom, cara, você fez uma média gigante, sabe? Cara, você falou uma coisa, você cometeu um erro, um equívoco monumental, e você precisa se desculpar por isso, e você precisa escutar a comunidade nisso, e nisso eu sou grato, né? Pelos toques, pelas conversas, e pelos vídeos, as manifestações públicas também, dessas pessoas, das pessoas que mandaram pergunta também, de não querer me colocar a pecha de nazista, como tem gente mal caráter querendo colocar agora, né? Querendo acabar com a minha vida, acabar com o meu mandato, acabar com, enfim, ir atrás de mim, atrás da minha família, com falsa acusação de nazismo, né? Que isso pra mim é muito duro, é muito pesado, né? Ter uma pecha dessas, principalmente pra minha família, né? Ouvir no Jornal Nacional que o Procurador-Geral da República, minha mãe assistiu o Jornal Nacional, e o Procurador-Geral da República tá abrindo uma investigação contra o filho dela por apologia ao nazismo, né? Pra mim, isso é muito duro, isso é muito pesado, e eu agradeço porque ninguém da comunidade judaica fez isso, ninguém fez nenhum tipo de acusação leviana, tudo foi no sentido de falar, pô, você cometeu um erro, você precisa se desculpar à comunidade, você precisa corrigir esse erro, e por isso eu sou grato a você, né? Por essa conversa, e pela compreensão aí que eu tive de todos que me ligaram, que até quem usou uma palavra mais dura, me lembro, teve um amigo da comunidade que falou, ô Kim, cara, o que você falou de só combater no debate, não basta, porque eu não preciso debater com uma pessoa o gosto do cocô pra eu saber que é ruim, né? É uma obviedade, né? Então, mesmo quem foi mais duro, foi duro comigo pra que eu aprendesse uma lição, pra que eu não cometesse o erro de classificar o debate sobre nazismo como um mero debate de ideias, e não um debate inaceitável sobre o extermínio de um povo.